Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí, galerinha, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, tá? E é o seguinte, mano, com a nova geração aí de Playstation chegando, era praticamente certo, né, de que a gente veria o tão insano PS5 de ouro, tá? Afinal, em quase todas as gerações, a gente viu consoles de puro ouro ali, né, ou até mesmo de outras joias caríssimas. A caviar é bastante conhecida por algumas criações verdadeiramente únicas em produtos eletrônicos que sejam muito populares, né, como também smartphones. Mas agora a joalheria russa projetou um Playstation 5 que, meus amigos, isso aqui é insano demais. E ele até recebeu o nome de Golden Rock, que significa, né, a rocha de ouro. A empresa fez um único Playstation 5 ali, personalizado, feito de ouro maciço, mano, com 20kg de ouro usado nisso console. É muito ouro, né, galera? Que coisa cabulosa. No anúncio, eles comentaram a seguinte questão. O Playstation mais rápido, poderoso e avançado da Sony é definitivamente um dos consoles mais vendidos do mundo. Portanto, nós da joalheria caviar não poderia deixar, né, de criar uma versão tão luxuosa que, apesar de ser muito difícil de fazer, valeu muito a pena. O console nomeado como Golden Rock, como eu falei, né, ele foi inspirado na geometria do minério de ouro com contornos ali de uma rocha real. Então, ele recebeu 8 folhas de ouro de 18kg, né, que pesam uns muito robustos 20kg, tá? Galera, como a gente pôde ver, o console em si já é muito louco, né, mano? E bem robusto, na verdade. Mas calma, nessa compra milionária, você também vai levar dois controles totalmente exclusivos, mano, que pode apostar. Você não vai achar em lugar nenhum do mundo, a não ser pela caviar, tá? A empresa não falou muito a respeito desse kit monstruoso, mas o preço do ouro de 18 mil nos Estados Unidos agora custa aproximadamente ali uns 45.200 dólares, ou pode chegar até mais, tá? O que pode se esperar que esse console aqui chegue mais ou menos aí na casa dos quase 50 mil dólares, tá? Mas isso aqui não é uma certeza, certo? Mas vamos ser sinceros, né, galera? Que console insano, mano! A gente já tinha visto, né, versões anteriores de ouro do PlayStation 4, por exemplo, mas esse aqui chamou muito mais atenção do que o console anterior, velho. Mas e aí, o que vocês acharam dessa insanidade aqui, mano? Deixa aí nos comentários pra compartilhar com a gente, beleza? Eu, particularmente, achei muito da hora e muito diferente, né, mano? Um pouco exagerado, mas bem da hora e diferente. Eu só fiquei em dúvida desse tipo hoje se a pessoa precisar usar o touchpad do controle, né, mano? Como que será que vai ser? Será que tem como desativar essa parada? É muito cabuloso, né? Enfim, galera, esse é o Golden Rock, né, o PlayStation 5, feito com 20 quilos de ouro maciço, que sem dúvidas ali vai chamar a atenção de muito colecionador entusiasta, tá? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E já sabe, né, mano? Se gostou, já estrala o tapão no like aí pra ajudar o crescimento do canal, sem esquecer também de se inscrever e ativar o sininho de notificações pra vocês ficarem antenados de tudo por aqui, beleza? E fica ligadão, hein, porque amanhã vai rolar um vídeo bacana aqui no canal sobre grandes lendas que marcaram 2020. Tamo junto, um forte abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho